Bem, eu vou dar esse acabamento aqui, manualmente, e ela vai... Ainda aqui eu venho, pego essa parte aqui. Essa peça também eu não vou querer, eu vou querer outra peça, então a gente vai retirar essa peça aqui. São peças que eu tô fazendo mantensão, são artigos que eu fiz e eu não gostei desse modelo que tá aqui desse gancho. Então, eu vou trocar. Deixa eu ver isso aqui. É só eu nasci. Deixa eu ver isso aqui. 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 Vamos lá. E aqui tá, pessoal, um conjunto em escama de peixe. Vamos ver que é um conjunto em escama de peixe. E aqui tem um pulseiro. Tem um pulseiro que eu acabei de fazer também. Ela fica assim. Assim. E isso aí são trabalhos com peixe. Tem outras peças também. Tem essa peça aqui. Tem escama. Tem colar. Tem brinco, né? Esse é um brinco maior. Tem um... E aqui não tem todos os produtos, né? Aqui na mesa. Mas tem um brinco que eu amo de paixão, né? Tem esse aqui. Que eu não vou abrir agora. Tem esse brinco aqui. Tem um brinco que parece. Eu vou tirar da bolsa pra mostrar pra vocês. São peças bem delicadas e bem pequenininhas. Tudo feito com escama de peixe. Tem um brinco que parece que é um brinco que tem 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 um br